Boa tarde, meu nome é Gabriel Swaden Santos e hoje eu vou estar falando para vocês sobre a nossa pesquisa. Ela se trata de um estudo comparativo de concordância e aplicabilidade das escalas de gravidade para a dermatite atópica em crianças e adolescentes. Nossa professora orientadora é a doutora professora Carmen Dé Ribeiro de Paula. Somos estudantes do 11º semestre do curso de medicina do Uniceu. Na introdução, eu vou falar um pouco para vocês sobre a dermatite atópica. Ela se trata de uma doença de inflamação crônica, altamente pruriginosa e que acomete a derme. Ela tem etiologia multifatorial, é causada por alteração na barreira cutânea e no sistema imune. Seu início é frequente na infância e é caracterizado principalmente por três coisas, cheirose, prurido e eczema. Seu diagnóstico é realizado por critérios clínicos de Hanifin e Rajka. No entanto, um score de avaliação e estratificação de gravidade validado tornaria muito mais uniforme o manejo da dermatite atópica. Até o momento, vários métodos foram desenvolvidos para tentar suprir essa demanda. No entanto, poucos são validados em sua eficiência clínica. Nesse estudo, nós vamos utilizar dois dos mais utilizados na prática de pesquisa e aceitos na comunidade médica, que são o ISI e o SCORAD, índice de ar e gravidade do eczema e score de gravidade de dermatite atópica. A principal diferença entre eles dois é a questão subjetiva que o SCORAD traz ao perguntar sobre prurido e perda de sono, que não são perguntados na avaliação do ISI. Aqui estão os dois modelos de avaliação do ISI e do SCORAD, a esquerda do ISI e a direita do SCORAD, que são utilizados na consulta médica para avaliar o paciente. O objetivo principal foi avaliar a concordância entre as escalas de gravidade do ISI e SCORAD, entre estas e o tratamento proposto pelo médico na consulta. A metodologia utilizada girou em torno de um estudo transversal analítico a partir da avaliação do pontuário dos pacientes com dermatite atópica no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário de Brasília, HUB. Os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa e aqueles que eram menores de idade tiveram esses termos assinados pelos seus responsáveis legais. As escalas foram utilizadas por médicos, dermatologistas e residentes do HUB, sendo aplicadas pelo mesmo médico em cada paciente. Foram avaliados pontuários com os dados clínicos da tematite atópica, medicações prescritas, resultados das escalas e opinião pessoal do médico quanto à aplicabilidade, compreensibilidade e tempo de aplicação das ferramentas durante o atendimento. Nesse quesito, eles poderiam avaliar entre muito ruim, ruim, bom e muito bom. Também sobre a metodologia, utilizamos como classificação de gravidade em cada um dos scores leve, moderado e grave a clínica do paciente. A idade avaliada girou em torno de 0 e 25 anos e os prontuários avaliados foram um total de 25 prontuários. Classificação de gravidade conforme o tratamento proposto foram consideradas para o tratamento da dermatite como leve aqueles tratamentos com hidratantes e controle ambiental e ou higiene moderadas com imunossupressor tópico e graves com imunossupressor sistêmico. Os resultados da pesquisa, podemos observar que 68% dos pacientes avaliados foram do sexo feminino, 32% do masculino. Em relação à idade, a variação foi de 1 ano a 22 anos, a média esteve em 8,36 anos, a mediana 8 anos e a moda de 9 anos. Em relação à compreensibilidade das escalas, o ISI teve um índice superior quando marcando bom ou muito bom pela avaliação dos médicos, totalizando 96% dos médicos que marcaram isso, e o escorade teve apenas 64%, um número inferior ao ISI, em compreensibilidade. Também quanto ao tempo de aplicação, o ISI obteve 96% bom ou muito bom, enquanto o escorade apenas 60% desse índice. Aplicabilidade, o ISI teve 100% bom ou muito bom, enquanto o escorade demonstrou apenas 68% bom ou muito bom, inferior novamente ao ISI. Em relação à concordância de cada escala e o tratamento escolhido pelo médico, as duas obtiveram 52% de concordância, o ISI e o escorade. Quando se compara a concordância entre as escalas, tivemos 60% de concordância entre o ISI e o escorade. A concordância entre ambas as escalas e a terapêutica escolhida pelo médico foi de 32% ao todo. Em relação à percussão, a condução do paciente e a eficácia da terapêutica se beneficiariam com a aplicação de uma escala de fácil execução e correspondente à clínica do paciente. A concordância entre cada escala e o tratamento escolhido foi de 52% em ambas as escalas. Quando comparadas entre si, houve concordância de 60% em relação à gravidade estabelecida para cada paciente. Obteve-se concordância também da classificação entre ambas as escalas e a terapêutica escolhida em 32% dos casos, como demonstrado nos resultados. O estudo é inovador ao trazer a opinião do médico quanto à aplicabilidade de escala, ou seja, o que ele achou ao aplicar essa escala em cada avaliação clínica do paciente. Houve a preferência pela ferramenta ISI em relação ao escorágio quanto ao tempo dispendido, compreensão e aplicabilidade. Em relação à conclusão do trabalho, não foi possível definir uma escala ideal de avaliação de gravidade da DA, pois a escala ideal seria aquela de rápida execução e fiel correspondência com a clínica do paciente. A pesquisa teve como limitação o pequeno número de pacientes devido à pandemia em função do fechamento do ambulatório e a baixa procura dos pacientes ao hospital. São necessários novos estudos, idealmente multicêntricos e com maior número de pacientes para que se tenham melhores resultados. Muito obrigado. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato por um desses dois e-mails. Muito obrigado.